Olha gente, o presidente Lula pediu a apoiadores e integrantes do partido uma resinha, o Piperno, por sua vida, para poder durar um pouquinho mais. A declaração foi feita na noite de ontem, durante comemoração aos 43 anos do PT. O evento foi realizado no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, na região central de Brasília. Lula voltou a chamar o impeachment da ex-presidente Dilma de golpe, ficou emocionado várias vezes e fez homenagens ao ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Vamos ouvir. Daqui a pouquinho a gente vai rodar essa fala de Lula em relação a José Dirceu. Piperno, e essa festa, me explica um pouquinho, você queria ter participado dela? Não, Paulo, eu nunca fui na minha vida filiado a partido algum, até já contei essa história aqui. O único momento da vida em que eu tive uma ficha de filiação em mãos foi do PDT, mas resolvi não assinar. E pretendo continuar assim por mais algum tempo. Bom, foi um evento festivo, um evento em que o Lula incensou lá as, enfim, lideranças históricas do partido, chamou atenção o fato dos elogios que ele fez a José Dirceu, um velho companheiro dele de muitas batalhas, e que vai sendo aí reabilitado pelo PT. Mas, de qualquer forma, é uma festa de um partido e não quer dizer muito. Agora, o chão... Piperno, me permite interrompê-lo. Eu quero ouvir um pouquinho da emoção do Lula. Coloca aí na tela pra mim, produção. Se não fosse aquela vigília, eu, quem sabe, não estaria aqui hoje. Foi aquela vigília de pessoas que eu não conhecia, de pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que se dispuseram durante 580 dias, enfrentar chuva, enfrentar sol, enfrentar a provocação da política federal. E essas pessoas não esmoreceram, era bom dia Lula, boa tarde Lula e boa noite Lula. Pois hoje eu quero hospitir em liberdade e presidente da república, bom dia Brasil, boa tarde Brasil, boa noite Brasil. Eu quero agradecer a cada um de vocês, mulheres e homens. Companheiro, agradecer a você, porque eu sei o quanto você foi solidário ao que eu passei. Tá aí a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação aí à dor, Piperno, de estar preso mais de 500 dias. Por favor, pode continuar seu comentário, Piperno. É, claro, evidente, ficou 580 dias preso, isso deve ter doído demais, é fato, seria assim para qualquer pessoa, o que marca também uma reabilitação política jamais vista, não só na história do Brasil, mas honestamente eu não me lembro assim de nenhuma outra aí num país de grandes proporções. Alguém que tenha sido presidente, tenha ficado preso e tenha votado pelo voto. Já vi alguns com esse caso de pessoas que votaram por meios aí de golpes ou de, enfim, de maneiras pouco ortodoxas. No caso dele, não, disputou uma eleição e votou, né? Piperno, não querendo de maneira nenhuma te tirar do sério aqui nesse programa, mas você não vê algum tipo de constrangimento por parte de um presidente da república fazer essa menção a alguém que foi condenado e preso por crimes de associação criminosa, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, isso de alguma maneira não te toca? Olha, Paulo, veja, o Lula, na cabeça dele e do partido dele, essas prisões fizeram parte aí de um contexto de muitas regularidades, que, aliás, foram, inclusive, que acabaram, inclusive, provocando as anulações das condenações, a última delas por suspensão do juiz. Mas no caso específico de Zé Dirceu, não. Ele é condenado. Não, eu imaginei que a pergunta fosse em referência ao Lula. Não, estou me referindo a José Dirceu, Piperno, sem sair pela tangente. Piperno, objetivo aqui, olhando sempre para a câmera. Sim, em relação ao Zé Dirceu, eu não sei se causa constrangimento, porque a última condenação, por exemplo, foi pelo mesmo juiz que acabou condenando o Lula. Muito bem. Meu querido Serrão, como é que você analisa essa fala de Fábio Piperno em relação à festa do PT? Olha, foi um raciocínio normal de um posicionamento de uma pessoa à esquerda que não quer radicalizar o seu discurso. Piperno, dá certo nesse sentido. Ele não quer arrumar essa confusão, não quer acelerar essa confusão sobre a esquerda. Agora, Lula deve muito a José Dirceu. José Dirceu é o sustentáculo real do Partido dos Trabalhadores. Ele é, eu já brinquei aqui e repito, ele é o 38º ministro de Lula. Ele é o ministro oculto desse governo. Ele manda muito mais do que a gente possa imaginar. E ele acertou e errou no passado. Ele é o homem que manda no PT. O primeiro governo Lula foi José Dirceu de Oliveira e Silva. Ele foi quem nomeou todos os membros dos conselhos de administração dos fundos de pensão e de empresas estatais. Ele, Dirceu, aparecia como um dos primeiros nomes no próprio conselho de administração da Petrobras. O que ferrou Dirceu de verdade? Foi a briga que ele teve com Roberto Jefferson. Aliás, ferrou os dois. Os dois caíram naquele escândalo do Mensalão. Dirceu não conseguiu se recuperar daquilo ali, politicamente, mas continuou sempre mandando no PT. Manda até hoje. É o grande líder invisível do partido. É o 38º ministro. É honorário desse governo. Então, Lula tem toda a razão em fazer aquele elogio que ele fez ontem ao camarada José Dirceu. Muito bem. Meu querido Nelson Kobayashi, eu vi que enquanto o Piper não falava, você estava se mexendo na cadeira. Eu quero entender o porquê. Estava. Estava. Por quê? Você fez a pergunta se havia constrangimento, né? Assim como o Lula é sem palácio, é sem constrangimento. Sem palácio, em alusão ao sem teto, né? Sem constrangimento, em alusão ao sem vergonha. Porque fazer um elogio ao José Dirceu, que é condenado sem nulidade dos processos, sem anulação. Ele é condenado, no caso do Mensalão, há mais de 10 anos, julgado pelo STF. Ele é condenado na Operação Lava Jato também, há 27 anos. Então, ele tem um histórico reincidente de participações em esquemas de corrupção. Vamos nos lembrar aqui, condenado no Mensalão, lá atrás, ação penal 470, em que o Valdemar da Costa Neto também foi condenado no Mensalão, há 7 anos. Então, tem corrupto de todo lado. Essa é a questão, vamos deixar muito bem claro aqui. Mas chama muito a atenção o discurso do presidente Lula. Ele não tem vergonha de fazer elogios ao José Dirceu, ele não tem vergonha de chamar um impeachment de golpe, que foi amparado pela constitucionalidade ou pela declaração de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal na época. E ele também não tem vergonha de falar, por exemplo, das vigílias em frente à Polícia Federal.